Eu não sou de me entregar É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou o amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou o amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Eu tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Queria só gostar, mas tô amando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou o amor em mim Você despertou o amor em mim Quem mandou você me olhar? Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou o amor em mim Quem mandou você me olhar? Quem mandou você me olhar? Eu deveria ter ver o filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os dedos Mas quando a saudade sofre meu ouvido Me sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Da do meu coração Em minha vida, minha história Nós somos um casal de igreja Assim a luz do que estão de medo Difícil acreditar Pra mim não acabou Querido, querido, querido Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Vem pra ter meu filme repetido Vai, barulho Mas quando a saudade sofre meu ouvido Me sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Da do meu coração Em minha vida, minha história Não acabou De me enxergar Assim a luz do que estão Perfeito Difícil acreditar Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Nem uma pontinha De saudade Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade Eu sei que vou sofrer o tempo, velho Quem dera eu acordar se amanhã o quê? Difícil vai ser te encontrar, fingir que estou bem E agir naturalmente pra você não ver Será que eu vou conseguir? Sem você me abraçar Por um segundo acreditar Toda vez que eu Você de casa aí, solta a voz Você de casa aí, solta a voz E tudo que eu faço tenho Preparado pra te ver Eu sei que vou sofrer o tempo Não é assim que some Quem dera eu acordar se amanhã o quê? Sem lembrar de nada nem seu nome Difícil vai ser te encontrar Fingir que estou bem, que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver E dentro dos meus olhos E dentro dos meus olhos de frente você Será que eu vou conseguir? Sorrir com o coração chorando Se você me abraçar Eu vou fingir que estou ceando Por um segundo acreditar Que a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço tenho Um pouco de você Eu tento te expulsar Também demais Você não sai Por isso, eu não me sinto Preparado Pra te ver Por isso, eu não vou te esquecer Me lembro mais Não é assim que eu faço E tudo que eu faço tenho Um pouco de você Eu tento te expulsar Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Pra te ver Como assim? Sério que eu tô lendo essa mensagem? Diz que está brincando ou algo assim Isso só pode ser trollagem Porque ninguém vai dizer o que você tá dizendo assim do nada Jogando fora todo o tempo que passamos juntos A troco de nada Se é loucura ou não Mas eu que acabei caindo na ilusão É que na verdade eu não quero mais brincar de amar você Por covarde, dizendo que quer terminar E por mensagem, o seu digital me fez sofrer de falta Tô coragem pra me olhar na cara e me dizer Bye bye, adeus Mas seu amor sou eu Como assim? Sério que eu tô lendo essa mensagem? Diz que está brincando ou algo assim Isso só pode ser trollagem Porque ninguém vai dizer o que você tá dizendo assim do nada Jogando fora todo o tempo que passamos juntos A troco de nada Se é loucura ou não Mas eu que acabei caindo na ilusão Mas eu que acabei caindo na ilusão Não quero mais brincar de amar você Por covarde, dizendo que quer terminar E por mensagem, se o digitar me fez sofrer de falta Coragem pra me olhar na cara e me dizer Bye bye, adeus Mas seu amor sou eu Sou eu Pensa que eu não reparei Que você passou o reclário a madrugada inteira O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar em mim E dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria Vem se é bom vencer Eu não sei que eu ia perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz sofrer Você me faz sofrer O que eu não faria Até se amarecer Ninguém vai vencer Eu não sei que eu ia perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz sofrer Você me faz sofrer Você me faz sofrer O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar em mim Você vai notar em mim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez Eu não faria Pela primeira vez Pela primeira vez Pela primeira vez Eu não sei que eu ia perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Eu não faria Pela primeira vez Eu não sei que eu ia perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz sofrer Você me faz sofrer Você me faz sofrer Vamos falar de amor, meu compadre A gente não pode fugir disso Na vida de todo mundo é assim Abra um coração e canta E o mais alto que puder Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Eu vi que será assim Pensando bem Nunca existiu nós Só que pensei na gente Demorei Demorei Pra terminar Não Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que chegar E tudo isso foi ilusão E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se vai de bobo não tem jeito não Só a vida Talvez a gente se muda Talvez a gente se mudou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente se mudou na hora errada E agora a gente não consegue dizer nada além do que ir Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que ir Adeus Melhor Melhor eu ir Melhor o final Melhor o final Melhor assim Vendo sem 말 Sem Näguho Não é eu Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que chegar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida Com vocês no poder o meu parceiro Paulinho Félix Vai bebê E agora a gente não consegue dizer nada além do que Oh Deus, melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor o final Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Alô, Grupo Pique Novo, muito obrigado por esse momento, bebê Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Faz o seu olhar no final Com o silêncio que te sentou Você foi embora Eu vou me encostrar com a voz do coração Ajoelha Tô entrando nesse jogo Jorge Amor 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 Hoje eu acordei pensando em você Nem sei por que Mas tudo que eu acorde Amor 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 Será 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 que vai ser Será que vai ser Amor 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 Contrabaixo, Gabriel Alves Amor 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 Se inscreva no canal 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 O que eu não Se inscreva no canal O que eu não Se inscreva no canal Entrou no meu coração Se inscreva no canal Esse cabelo Se inscreva no canal Agora Se inscreva no canal O que eu não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Enfim Se inscreva no canal Se inscreva no canal O que eu não Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu não 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 sei E eu não E eu não e eu não E eu não Não precisa pensar no E eu não 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 Hoje eu E eu não 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 E eu não